Esse aqui é o mercadinho, vamos ver esse aqui, olha o caixa, então galera, estamos aqui no simulador de mercado, umas plateleiras aqui ó, eu baixei o mod que coloca os produtos BR, olha lá, Nescau Cereal, aqui ó, macarrão Renata, açúcar União, olha que bacana, comprar a conta aqui, cadê meu dinheiro? Montante, vendoso né, vamos comprar o cereal, óleo, não, pera aí, o dinheiro já não dá não mano, caraca, Nescau tá caro hein, Nescau Cereal, roubado, é que eu tenho só as 50 contas ó, e o Nescau já foi 30 velho, o lote né, a caixa, vamos ver aqui, comprar, aí galera, chegou a caixa, olha lá, mercadoria Nescau, ah, aí ele bota automático ó, aí galera, Nescauzão fi, quem gosta de um cereal, Nescauzão, preço de mercado, 5,98? Bota 6,50 aí fi, tudo isso? Nossa senhora, o cara vai começar vendendo só, só Nescau Cereal, aí galera, fazer o que? Fechado, abre aí, olha lá, aí maluco, cobrou um cereal pro fi? É, olha o dinheiro, olha o dinheiro, troco 50 centavos, valeu, olha lá, olha galera, pagando no cartão no banco, 6,50, 50, mano, chegou um Mib, homem de preto aqui ó, passou no cartão, falou mulher, volta amanhã hein, então galera, tamo começando vendendo Nescau, é o que tem pra hoje, o maluco voltou o Mib, ó, valeu maluco, ó, chegando mais uma ali ó, nada de troco, valeu mulher, volta amanhã hein, tá chegando a loira ó, Ó o troco, 43 conto, bota aqui, 1, 2, 3, 50, ae, 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 entrou a dona, ó, a dona, valeu manhã, abraço, vai lá, vai lá, vai lá, vai dar Nescau Pofiu, pro Fico meio cereal de manhã A camisa do Brasil Neymar aí Bota aqui, ó 6,50 Vai lá, vai lá, vai lá O cara pegou o último, velho Acabou, acabou, galera Acabou Vamos fechar aqui Agora é o seguinte Vou comprar um pão aqui, ó Pão de forma Eu tenho 90 conto pra gastar Compra macarrão Renata Olha lá, chegou as encomendas O que é isso aqui? Óleo, óleo lisa Bota, bota aí, bota aí, bota aí Ó, mano, tá sem luz, pô Cortaram a luz Sende aí, boa O que é isso aqui? Farinha de trigo Bota aqui Aí depois tem que botar os preços de cada um Olha lá, galera Açúcar União Refinado, vi Top É, ué Macarrão Renata Pão Puma Beleza, é isso É o que eu posso vender Tá bom Aí, coloquei os preços Bom, espero que o povo não reclame Se reclamar, fala lá com o Lula, lá Inflação aí, ó Tá caro tudo Ninguém vai passar fome nesse país Então, galera, vamos abrir Tá aberto Olha o meu dinheiro, 8 conto Aí, cara, bora Quanto que é o troco? Nossa, não veio ter um raio de troco O cara tá me tirando Falou, mano Aí sim, gostei, maluco Passa, 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 passa Pagando o cartão 22 É nóis 1,40 de troco 1, 2, 3, 4 Aí, loira Ó, nada de troco Próximo União e Macarrão Renata, né, fi? 19,60 Achei, cara Ó, fi Comprou pão, óleo Pão E olha lá, gêmeas, véi Ih, rapaz Pagou no cartão Quanto que deu aí 3,10 A irmã dela aqui Comprou açúcar Renata 15,30 Aí, maluco, bora Pãozinho, né, gostoso 5,00 de troco Aí, cara Comprar tudo Comprar tudo, mano O pão tá barato Comprei, pô Nunca não 22 contos Ó, lá Chegou o BR Chegou o BR O que que ele falou? Ele nem vi, véi Que se dane 5,00 de troco Próximo Nada de troco Aí, galera Bora acabar o dia Cliente satisfeito 15 Produz no encontrado 1 É, às vezes acaba, né, véi Despesas Tem que pagar o que aí? Tem que pagar isso aqui, né, galera Conta Tem que pagar aluguel Fazer o quê? Aí, galera A prateleira tá com as coisas aqui Nescauzinho Pampuma, óleo lisa Bora abrir, bora abrir Aí, maluco Nescauzão Delícia Valeu, mano Dois pãozinhos 9,00 As coisas tão muito caras 17,50 Só um óleo, cara Pô Ah Ih, o cara falou que o trigo tá caro Já foi embora, ó Aí, loira É nóis Pagou no cartãozinho 18,60 Dona Estela leva um susto Toda vez que vai às compras Tá tudo muito caro 50 centavos de troco Só um pãozinho, filha Ih, mano, o trigo tá caro, hein, galera Tá complicada a coisa Ninguém quer o trigo, não O trigo tá salgado Tem que abaixar o trigo aí Olha lá, o cara comprou o trigo, ó Eu sou louco Você é maluco, é? O pão tá caro, é? Tá difícil, viu? Tá nada, filha Oxe, o pãozinho tá barato aí, pô Então, galera, acabou o dia Vamos encerrar aqui Mercado, vamos ver aqui, ó Tem mais coisa Tem ovo, leite Leite Ó o café, três corações, ó Mano, cafezinho é bom, hein Vou te contar, velho Cafezinho é bom Preço do mercado, 10,48 Vamos botar aqui, ó 11,20 Tomara que o povo não reclame e compre Compre aí, meu É, uai Mercadinho Games Edu tá aberto Vambora O que foi, mano? Tá caro no macarrão? Tá nada? Tá uma porra Um chocaram, o outro Acabou de comprar Beleza Olha aí, tiozão 4,30 Aí, eu também comprei o macarrão também aqui, ó Macarrão Renata saindo aqui, filho Valeu Ó Quanto que deu aí? Valeu Aí, tiozão Assim que eu gosto 22,20 no cartão Aí, senhora Dois pãozinhos 91,00 de troco São de sacanagem O cara comprou safarinha Tá difícil, filho É, galera Tá acabando as coisas, filho Tá vendendo, tá acabando O cara pegou só um pãozinho, ó Tem que repor estoque, tiozão Calma aí Aí, tiozão Tem o último pão ali, hein Pega ali O que que tá caro? O que que tá caro? O que que tá caro aí? Tudo mais caro Então vaza, filho Sai, sai Então sai daqui Sai daqui Tá porra Se liga aqui na rua Aí, galera Dá uma olhada, ó Enchi aqui Tem uma parada nova Que é um chá de boldo Puxar pras véias Toma as véias que compra E o cara, vela Homem-Aranha Aí, parceiro No cartão 20,50 Valeu Aí, chegou o maluco aí, ó Valeu Comprou farinha 32,60 Falou, cara Não vai cheirar essa farinha, não, hein Você que cheira pó Ó Beleza Próximo Dois pãozinhos Pãozinho no cartão Nove real Alô Aí, galera Mercadinho games E do bombano, filho Só um chá, velho Ô, japonês bom de vaca Só um pãozinho, tiozão Fazer o quê? Ô, na moral O cara comprou um pão Me deu cem reais Tá me tirando, tio? Então, galera Fechou por hoje Geladeirinha fica aqui, galera Ó Aí, galera Geladeirinha, ó Vai colocar umas coquinhas Não dá uma água Água cristal Bota aqui Ó a geladeirinha, filho Vai tirando Ó o primeiro cliente de hoje Bora, parceiro Compre muita coisa aí Vai Não, não Pô, só dois óleos, mano Pô Aí, mulher Vinte e trinta Aí, tiozão, tiozão Ó Aê, mano Gostei, hein Ó Ó, vinte e nove Vinte e nove e vinte Ó, chegou um baixinho Chegou um baixinho, viu Só um macarrãozinho, pô Que merda Queijo tá caro O leite tá caro Água tá caro O macarrão tá caro Tá muito caro, gente É um absurdo Ó, mulher chata, hein Senhora Aê, tiozão, gostei, hein O cara passou o grosso No mercado, ó Próximo Aê, tiozão Ó, o outro também Passou o grosso aqui, ó Caraca, galera Olha lá Porra Gostei, ó Ó Tá porra Maluco BRzão Que comprou, hein Aê, maluco Gostei, ó, galera Ó a compra do mês Grossa Obrigado, amigo Mercadinho Games do bombando Bombando, ó Ó, até até briga pra pegar o chá Ó, galera Para de bater Eu revivo, senhor Você tá aí, menino 15,80 Próximo Aê, senhora Gostei de ver Gostei de ver Pagou no cartão Aê, maluco Brabo, brabo, ó Mercadinho Games do bombando Tamo com 700 conto, cara Porra Aê, galera Se liga As coisas melhoraram, hein Melhoraram, olha aqui Ó o saldo, ó Outra geladeirinha aqui Botei até ovo da Mojang Ó, as plateleiras E botei mais uma aqui, ó Tá caro o macarrão, cara? Aê, parceiro Achou caro ali o macarrão Renata? Aê, senhora Ó Mandou o grosso aqui pra nós, galera E pagou no cartão, filho 39,60 Ô, loira Só isso? Tá ficando salgado Não dá nada Arrozinho Azeite galo Feijão preto Produtos novos Feijão preto Que isso aqui? Nutella Doce de leite Azeite galo Arrozinho Dona Benta Farinha E é isso aí Vambora Aí, parceiro Boa, ó Troco zero Nada, valeu Aê, mano Feijão preto Gostoso Eu quero Eu também Só um pãozinho, pô O cara compra um pãozinho E dá 100 conto Na moral Aí sim, parceiro 39,80 Ó, ó Tá vindo a senhora A senhora Dona de casa Nossa Nossa, galera Nossa, galera Lava, lava A dona de casa Aê E 100 reais Você não compra nada Só uma aguinha, pô Porra, meu Três conto Próximo Aê, ó, galera As donas de casa Passando sarrafa Aqui no mercado Troco nada Valeu, mulher Próximo Aê Eu estou achando Muito caro Cala a boca 27,50 Próximo 5,20 de troco Ai, maluco Chega aí, chega aí Boa, boa, boa Lucro total Desde 90 Saldo 811 Ora, mano Porra Chega mais senhora Chega mais senhora Eita, porra Ó Eita, galera Se liga 50,40 E o pai de família No mercado, ó E olha lá Dois pais de família, galera Ó Vamos relaxar aqui no mercado Aê Aê O pai de família Vai, cara Paga no cartão Paga, vai Ó o mercadinho Que ela é mercadinho Ó Tá como, filho Tá como Nossa senhora Ó o cara Ó 59,70 No cartão Aê 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 Maluco Comprou Nutella Nescau E farinha Adoro Chega mais senhora Chega mais Dois cafezinhos Café Aê parceiro Aê parceiro Assim que eu gosto Chega mais senhora Você voltou Esqueci do arroz, né Fia Não Próxima Aê Demoia Gostei Paga nois Dois reais De troco Próximo Ó 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 R$ 48,90 No cartão A fatura vai vir Com o estralando Vamos encerrar por hoje Produtos não encontrados Mano Namora Acabou Cara Muito rápido Mano Lucro 661 de lucro Total R$ 1.448 Vai segurando o mercadinho Games Edu Namora Olha a prateleira Olha isso aqui Só sobrou Nescau A galera nunca sabia de Nescau Mas não Comeram tudo os ovos Beberam todas as águas Dá uma olhada Tudo cheio Ó O freezer Olha aí Olha só Suco de laranja Pra relaxar Olha lá galera Pé que dá nonão Pé que dá nonão Pra nós Compre também Suquinho de laranja Dá nonão grosso Olha lá A loira pegou dois sucos de laranja Pra relaxar Pegou um dá nonão grosso Essa aí Essa aí gosta Essa gosta Aí moeda Ó Ó Galera A loira A loira também Dá nonão grosso Suco de laranja Cê é louco fi Vários dá nonão grosso aqui Cê é louco Nossa tiozão Mandou um louco pra nós hein Se liga Cinquenta e quarenta Falou mano Aê mano Ó galera A loira não vende hein Verdade Então galera Eu vou nessa aí Trouxe um pouco do Simulador de mercado Como vocês podem ver O mercadinho cresceu ó Coloquei quatro freezer Mais uma plateleira Duas na verdade Cê vai enchendo Vai vendendo Vai expandindo Dá pra você contratar gente Pro caixa Joguinho da hora mano Eu vou nessa aí galera Até outro dia Falou Mercadinho Gamer do bombom Tchau 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 Tchau